Música Música Pense em as ruas para o Deus e para mim Que a fé de Deus nos faz a eternos amigos Música Música Yeah, eu vou renunciar Parte de mim mesma Aparecer Muito mais contigo Sabes quem sou e como sou Por favor, ensina-me a perguntar Não desista de me amar Pensei a Deus Para Deus e para mim Se a paz não precisar Podes contar comigo Pensei a Deus Para Deus e para mim Pensei a Deus Nos faz a eternos amigos